O que está sendo chamado de corpo astral é apenas permitir que o corpo etérico flutue por aí. É necessário enorme sadhana para que uma pessoa faça isso. Retirar o corpo prânico e colocá-lo de volta é fácil. O corpo etérico precisa de muito mais sadhana. O que é viagem astral? Dizem que você pode simplesmente deitar. Quero dizer, não qualquer pessoa, mas as pessoas que experienciam a viagem astral, saem do corpo, ficam fora por algum tempo e depois retornam para dentro. Veja, a maioria das pessoas, eu sei que tem muita coisa acontecendo aqui. Nos Estados Unidos, todo mundo está fazendo viagens astrais. É apenas alucinação. Ok? Você se deita e apenas imagina que está voando para cá e para lá. Não é isso. Infelizmente, tudo se torna ridículo quando todo tipo de pessoa começa a tratar disso. O que está sendo chamado de astral? É. Existem cinco tipos de corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo energético, corpo etérico e corpo de boa aventurança. Essas são as cinco dimensões do corpo. Estamos nos referindo a tudo como corpo, no yoga, para que você possa entender isso como uma entidade física, embora os dois últimos não sejam físicos. Ainda assim, estamos nos referindo a isso como um corpo, porque yoga é um método, não uma filosofia. Não é uma filosofia, é um método. Portanto, estamos vendo como empregar um determinado método para fazer uso de certas coisas. O que está sendo chamado de corpo astral é deixar o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético e o corpo de boa aventurança intactos e apenas permitir que o corpo etérico flutue por aí. Isso significa que você pode conduzir sua atividade aqui porque seu corpo físico, mental e energético estão intactos, mas permitindo que apenas o corpo etérico saia. Isso é um certo tipo de maestria. Você não pode simplesmente mentalizar isso. É necessário enorme sadhana para que uma pessoa faça isso. Comparado ao corpo etérico, o corpo prânico é físico. É um tipo de presença mais física. É energia, mas é uma energia física. O etérico é uma energia transitória, não é nem físico, nem além do físico. É uma transição. O corpo de boa aventurança é totalmente além do físico. Portanto, retirar o corpo prânico e colocá-lo de volta é fácil. E é uma experiência muito mais forte porque uma parte física sua sai e volta. O corpo etérico precisa de muito mais sadhana. Porque isso nem sequer está na sua experiência. Não é algo que você possa tocar, a menos que você esteja em um determinado nível de sadhana e de intensidade dentro de si mesmo. Mas em cada esquina eles estão fazendo viagens astrais nos dias de hoje. Isso é apenas alucinação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.